Eu quero que você seja muito sincero comigo aqui nos comentários. Fala pra mim se você já não pensou na seguinte situação que eu vou descrever. Você é aprovado em todas as etapas do concurso da ESPCEX, então na parte intelectual, na ESPCEX de saúde, na parte física, exame psicológico, você é aprovado em tudo, bonitão. E aí você vai lá, se apresenta em Campinas, chega lá com a sua camisa branca, com as suas malas, você começa a sua adaptação, você começa a sua formação ao longo do ano letivo, longe da sua família, passando por diversas dificuldades. Só que aí você acaba reprovando em alguma coisa lá dentro e é mandado embora pra casa. Você já não pensou sobre essa situação? Eu sei que você já pensou. Sabe por que eu sei? Porque sempre que eu converso com algum grupo de alunos, ou sempre que a gente coloca uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, perguntando sobre medos, sempre aparece esse medo. Sempre tem alguém falando sobre isso. Ah, eu tenho muito medo de ser reprovado lá na ESPCEX, ou de ser reprovado lá na AMAN. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. E, aliás, eu queria abrir um parênteses. Se você não segue ainda a gente lá no Instagram, começa a seguir agora, Elite Underline 1000, porque lá todo santo dia a gente traz conteúdo relacionado à carreira militar. Beleza? Combinado? Então, cara, deixa eu primeiro te explicar uma coisa. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Se você é aprovado em todas as etapas do concurso da ESPCEX, isso quer dizer que você está apto, sim, a ser aprovado em tudo o que acontecer na sua formação. Você tem capacidade para isso. Se você for aprovado no concurso, afinal de contas, a ESPCEX faz o concurso para quê? Ela faz o concurso para selecionar pessoas. E se você passa por essa seleção, Isso quer dizer que você tem plenas condições de ser aprovado em tudo o que acontecer durante a sua carreira, durante a sua formação. Tanto na parte intelectual, quanto na parte física e militar. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Qual que é o leão da vez para você, candidato? O seu leão, aquilo que você tem que focar agora, a sua guerra, é o concurso. Não fique gastando tanta energia pensando, Ah, e se eu for aprovado em tal coisa lá na frente? Ah, mas e se na mão eu não consegui fazer isso? Calma. Seja uma pessoa focada. Controle a sua ansiedade. Foco primeiro na guerra mais próxima, que é o quê? Que é a guerra do concurso. Beleza? E se você for aprovado no concurso, isso quer dizer que você tem plenas capacidades para ser aprovado em tudo o que acontecer na sua formação. Então, dito isso, você tem que entender como é que funcionam as avaliações na formação. Tudo o que você fizer durante a sua formação, seja na ESPCEX, seja na AMAN, praticamente tudo é avaliado e gera uma nota. E essa nota vai ser colocada lá no seu, no seu, como se fosse, no seu boletim de notas, se a gente fosse traçar um paralelo. Afinal de contas, você, na formação na ESPCEX e na AMAN, é como se você estivesse fazendo uma faculdade. É uma formação de nível superior. Então, você vai ter aulas lá de direito, de português, de oratória, de matérias militares. E todas essas matérias vão ter provas. Provas teóricas e algumas vão ter provas práticas. E aí, isso, essas notas dessas provas vão gerar notas. Nessas avaliações, você vai ter notas. E essas notas vão lá para o seu boletim. E isso vai gerar uma classificação. Então, o aluno que tem as melhores notas, o cadete que tem as melhores notas, ele vai estar melhor classificado. E aí, eu falo sobre isso em vários vídeos aqui no canal, para que serve essa classificação. Mas, isso não vem ao caso agora. Mas, o fato é que, tudo isso é avaliado. A parte de testes físicos. Então, você vai ter diversos TAFs, testes de aptidão física, também que vão gerar notas. E aí, isso vai variar de ano para ano. Vai ter ano, vai ter período que você vai ter TAF de corrida de 5 mil metros. Vai ter período que você vai ter de 3 mil metros. Vai ter prova de corrida com cálcio coturno de 3 mil metros. Vai ter período que vai ter prova de barra e o mínimo são tantas barras. Vai ter prova de salto da plataforma. Então, vão ter diversos tipos de provas físicas. Isso vai variar ao longo da sua formação. E tudo isso também vai gerar notas. Outra coisa também, as atividades de campo. As atividades de tiro. Então, as instruções de tiro. Isso também vai gerar nota. As atividades de campo. Algumas delas, sim, vão gerar notas. E essas notas, elas vão ser computadas no seu currículo. Agora, e cara, e se eu for reprovado em alguma dessas coisas? Primeira coisa, todas essas avaliações, elas têm recuperação prevista. Então, não tem nenhuma prova que é uma prova única e que você tem que tirar mais que 7, por exemplo. E se você não tirar, você está eliminado a formação. Não, todas essas avaliações, elas têm recuperação. Então, você pode ficar de recuperação e você vai ter uma segunda tentativa para ser aprovado naquela prova. Isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa é que sempre você vai ter instruções prévias. Então, nessa parte teórica, nas aulas, você vai ter aula, que nem uma faculdade. Ninguém vai te dar uma prova para você fazer de um assunto que você nunca viu. Não. Então, você vai ter aula, você vai ter as datas das provas para você poder estudar, à noite, nos seus momentos livres. Então, você vai poder se preparar. E durante a formação, é legal que os cadetes, eles se reúnem muito para estudar em grupo. Isso ajuda bastante. Já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre o bate-bola dos zeros, que é quando os zeros, os primeiros colocados lá, eles se reuniam para dar bisu para o pessoal, para dar dicas do que pode cair nas provas. Então, isso é bem legal também. Para a parte física, todo santo dia você vai treinar. Todo santo dia vai ter um horário lá do seu dia onde você vai treinar. Se você for atleta, você vai para o treinamento de atleta. Já falei muito sobre isso. Se você não for atleta, você vai para o treino lá do que a gente chama de barriga branca, que é o treino das companhias. E aí você vai treinar corrida, você vai treinar barra, você vai treinar abdominal. Então, por exemplo, o próximo TAF vai ser daqui a três meses. E esse TAF vai ter subida na corda, vai ter barra, vai ter flexão, vai ter abdominal e vai ter corrida. Então, geralmente, as companhias começam a treinar bastante essas atividades que vão ser cobradas na próxima prova. Para que você possa chegar na prova em condições de realizá-la. Então, tudo, pessoal, na formação, você vai ter uma excepcional instrução. Tiro. Cara, você vai aprender o tiro desde o fundamento do tiro. Como que você se posiciona com o fuzil, com a pistola, né? Você vai ter provas de diversos armamentos. Como que você pressiona o gatilho. Como que você faz a alça-massa, né? Que você faz a mira do seu armamento. Como que você ajusta ali o aparelho de pontaria do seu armamento. Tudo isso vai ser ensinado para você por profissionais e instrutores de alto gabarito, extremamente qualificados. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você precisa ter calma. Você não vai ser largado lá na SPSEX, nem vai começar a ter um monte de prova que você não sabe de onde está vindo, não. Você vai ser orientado. Você vai ter toda uma equipe, seus instrutores, seus professores, sessão psicopedagógica, tudo isso, pessoal. A estrutura da SPSEX e da AMAN é uma estrutura absurdamente complexa. Você não tem noção. Você só vai ter noção quando você estiver lá dentro. É muito complexo. Então existe uma equipe, um trabalho muito forte. O exército, né? As suas armadas, de modo geral, levam a formação dos seus quadros, principalmente dos seus militares de carreira, muito a sério. Muito a sério. Então você não vai ser largado lá e, cara, eu vou ter que me virar, não. Se você tem dificuldades em matérias, você tem como correr atrás dessas dificuldades, você tem uma biblioteca gigantesca na SPSEX, na AMAN ainda mais, tá certo? Então você sempre vai poder contar com toda essa estrutura e você sempre vai poder contar com o auxílio dos seus colegas. Você sempre vai ter lá um amigo que é bom em determinada disciplina e você é bom em outra, você vai poder ajudar ele. Então, muita calma, muita calma. Se você... Volto lá para o que eu falei no começo do vídeo. Se você for aprovado no concurso, isso quer dizer que você tem plenas capacidades de ser aprovado em tudo lá na sua formação. E lá na formação você vai ter toda a estrutura necessária para ter um bom desempenho. Agora, foca no concurso. É nisso que você tem que focar. E se você quer, inclusive, já começar a sua preparação, se você nem começou ainda, ou se você quer dar um up aí na sua preparação para o concurso da SPSEX, você pode começar hoje mesmo a se preparar com o Elite 1000. A gente se preocupa em ajudar os nossos alunos não somente para que ele seja aprovado no concurso. A gente se preocupa com todas as etapas do concurso e também com a formação. É por isso que a gente tem acompanhamento, mentoria semanal com os nossos alunos para poder estruturar a cabeça do nosso aluno para que ele entre na formação da melhor forma possível. Então, a gente se preocupa em dar um suporte muito maior para o nosso aluno além daquilo que é necessário para que ele seja aprovado no concurso. E isso é muito importante para que você entre na sua formação de uma forma já mentalmente estruturada, com mais informações, sabendo o que vem pela frente. Isso é muito importante. Não basta ser aprovado no concurso e chegar lá como aventureiro. Não, a gente não quer isso. A gente se preocupa em te orientar. Aí você pode começar a sua preparação hoje mesmo com o Elite 1000 através do nosso curso que o link está aqui para você poder acessar. Tranquilo? Então, é isso. Uma guerra de cada vez. Não se preocupa tanto com aquilo que vai vir do NET à sua formação, mas saiba que se você for aprovado no concurso, você tem plenas condições de ser aprovado em tudo lá na sua formação. Beleza? Deixa aqui abaixo. Fala para mim se esse vídeo foi importante para você, se ele te ajudou, se foi uma informação relevante que de repente ajudou a acalmar o seu coração e você ficou mais calmo e agora vai conseguir focar mais nos seus estudos. Deixa aqui abaixo que eu gosto de sempre ler os comentários de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.